noventa e um TV no regional ponto FM ponto BR. Acesse. Foi realizado nesta terça-feira dia vinte o dia de campo da chamada pública do leite na unidade de referência técnica promovido pelo escritório municipal da EMATER Rio Grande do Sul Ascar de Cacique Doble na propriedade de César Dalpizol na comunidade do Rio Ouro. Cerca de sessenta agricultores da região participar do encontro onde tiveram a oportunidade de acompanhar as palestras com os técnicos da EMATER de Passo Fundo. Os assuntos debatidos foram pragas e doenças na soja, manejo e produção de pastos, irrigação e sucessão familiar. O presidente do Centrafo de Cacique Doble de Alço Dalpizol ao final do encontro fez uma avaliação do dia de campo destacando o trabalho que vem sendo realizado na propriedade de César Dalpizol que hoje é um modelo para a região. O engenheiro agrônomo do escritório da EMATER de Cacique Doble, Amauri Pivoto, falando sobre a realização deste dia de campo da chamada pública do leite, destacou a presença dos agricultores apesar das condições climáticas desfavoráveis. Amauri salientou ainda que é diante das dificuldades da atividade leiteira que tem que se buscar alternativa e uma delas é produzir leite com qualidade e barato, ou seja, produzir leite bom com custo baixo. O assistente técnico regional de cultura da EMATER de Passo Fundo, engenheiro agrônomo Cláudio Doro, foi um dos palestrantes e na oportunidade disse que, apesar das condições climáticas registradas nos últimos dias, provocarem grandes volumes de chuvas, as condições das lavouras de soja é muito boa, em razão de que os agricultores utilizaram sementes de boa qualidade, fizeram uma boa fertilização e os tratos culturais estão sendo feitos até o momento. Cláudio Doro observou ainda que nesse momento em que a soja está entrando em fase de floração, que é um período crítico, agora tem que monitorar a lavoura. Por fim, o assistente técnico regional da EMATER Passo Fundo, engenheiro agrônomo Vilmar Kruschleitsky, que palestrou sobre o manejo e produção de pastos, disse que os agricultores estão respondendo ao chamamento feito pelos técnicos da EMATER, quanto a utilização de pastagens adequadas e que as mesmas permitem aumentar a produção em nível de propriedade com menor custo. Noventa e um TV, no regional ponto FM ponto BR. Acesse. Acesse.